Amigos e amigas do canal, vamos agora a carreira 56 da cortina dama. No vídeo anterior, nós terminamos com um lacê. Agora, vamos virar a cortina. E na carreira 56, nós vamos fazer oito correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vou dar a laçada e aqui, ó, nesse ponto alto da carreira anterior, eu faço outro ponto alto. Formando um bloco duplo. Dez pontos altos. E agora, no último ponto alto, eu dou a laçada. Vou aqui na argolinha do ponto alto. Pego a minha linha preta e a branca, eu vou conduzir. E puxo. Vou formar dez pontos altos na cor preta. Terminei os dez pontos altos. Agora, eu vou conduzir a linha preta e a branca. Eu vou fazer um total de dois pontos altos na sequência. Terminei os dois pontos altos. E esses dois pontos altos equivale a um bloquinho. Sessenta e quatro pontos altos. Dois pontos altos ou um bloquinho. Dez pontos altos. E agora, vamos abandonar a nossa linha preta. E com a branca, começar a trabalhar. Eu faço uma, duas correntes de espaço. Dou a laçada. E aqui, ó. No ponto alto do bloquinho anterior, eu faço outro ponto alto. Vou formar um total de sete bloquinhos. Terminei os sete bloquinhos. Dez pontos altos. E por último, um bloco duplo. Terminamos a nossa carreira 56. Agradeço a todos que estão acompanhando o canal. O meu muito obrigada. Se você tiver alguma dúvida, comente aí embaixo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.